Fala Moçada Bonita, aqui quem fala é o produtor Éder Machado e seja bem-vindo aos cursos Home Studio do Éder Tratoriais. Olá pessoal, eu sou o Gil Dias do Rio de Janeiro, produtor musical e eu também adquiri o curso Produzindo do Zero com o produtor Éder Machado. Esse curso está fantástico, esse curso somou bastante para o meu conhecimento. Eu já venho produzindo, mas esse curso foi, como já disse, de grande soma. Um dos focos que o Éder citou no curso é para deixar de seguir padrões e apesar do fundamento e da didática que o curso vem ensinando, esse tópico foi de grande importância para mim, que eu deixei de seguir padrões e abriu um grande leque para mim no ramo da produção e no ramo do áudio. E eu sou grato ao Éder Machado por esse curso e você adquire também o curso Produzindo do Zero com o produtor Éder Machado, que está demais. Eu sou o Gil Dias, um grande abraço para vocês.